Tá bonito, tá de cá. Tá bonito, tá bonito. Epa! Epa! Olha bonito aqui! Possa! O lombi, tem tudo lombi aqui papá. Feijão mesmo. Lombi, feijão, tá bom assim. Aqui pra quê? Aqui é o salão quando vocês comem, né? Sim, e depois vamos meter lá pepino. Já metemos, tá subindo. Tudo vai subir aqui. Olha, esse pepino é vietnamita? Sim, é vietnamita. Ela também é florida? Sim. Olha só esse milho aqui. Esse milho é do Vietnã. É do Vietnã? É do Vietnã. Essa aqui? Sim. Essa aqui é a brisera do Vietnã também. Agora onde passou, tem água aqui. Esse milho é do Vietnã. Epa! Me dê a fotografia aqui! É do Vietnã. É do Vietnã. É do Vietnã. É do Vietnã. É do Vietnã! Ok, hello! Chào các bạn! Ok, hello. Các bạn. Ok, hello. Aqui é o domingo, o domingo vai lá, não vai lá. Papá, aqui já chegamos. Muito obrigado. Então aqui é na casa do Manu Domingo, então aí mesmo também é a fazenda. Tá bem. Então podemos já entrar. Tá bem, tá bonito? Sim, tá bonito, tá bonito. Sim, tá bom. Aí nós estamos fazendo esse bacto. Esse bacto aqui então eu quero mais dinheiro para comer em casa. Também para comer para comer com os pais de Domingo. Para comer com os pais de Domingo. Papá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá quente, tá quente. Papá, obrigado pai. O papai também chegou aqui. Eu cheguei aqui. Cheguei aqui. Mas tá bonito. Tem feijão. Tem macharoca. Tá bonito. Podemos entrar. Minhas criacinhas, minhas netinhas. Vamos, põe lá na mão. Isso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.. Muito obrigado.. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Ok... Ok... Ainda não, não, não. Muito obrigado. Você está aqui dentro da casa, não, não, não. Muito obrigado. Você está aqui dentro da casa, só para o lado. Ah, não precisa? Não, não. Não, não. Como vai sucer o tindolo? Tindolo. Epa. A gata de chuva. Lá não recebeu, não vale a pena. Pois sim. E não tem lugar do papai levar? Por lá, papai. Tem para levar? Sim, tem. Opa. Opa! Estou contendo. Papai, eu estou aqui para você. Muito obrigado. Isso, estou aqui papai. Sim, está bem. Está bonito, está bonito pai ali. Sim. Venha aqui na fazenda do Moino-Mingo. Está bem. Muito obrigado. Primeiro, a primeira vez fomos lá. Muito obrigado, mãe. Vocês trabalharam, mãe. Muito obrigado, mãe. Daquela vez fomos no... Já levei o pai, primeira vez visitar na fazenda do Chefe Toninho, na casa de outra fazenda. Então, hoje, levei aqui, o irmão levou aqui o pai para ver os trabalhos que estava fazendo aqui, mano. Muito obrigado. Eu gostei. Papai, a fazenda é de uma aqui. Muito obrigado. A partir daqui, depois vamos lá ver. Aqui é só milho e feijão. Ok. Ok. Ok, papai. Então, mano, podemos já visitar agora? Podemos verificar? Sim. Ok. Ok. A criança pode verificar isso ainda? Sim. Ok. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Ah, ah, minggu. Mingo, essa maçaroca tem quantos meses? Dois meses. Dois meses? Já está assim? Já está assim. Opa! Dois meses, pai. Dois meses. Olha, Mingo, há uma aqui. Está por ali três, não é? Não, está por ali dois. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Põe dois, dois pica, dois pica. São 15 dias, já está pronto. Já está pronto. Não custa para ficar pronto. Epa! Quer ver, pai? Fezão? Quer ver, Fezão? Olha o Fezão, olha o Fezão. Não, não, não. Queimou aqui com nós. Isso é Fezão? Olha o Fezão mesmo. É mesmo Fezão. É mesmo Fezão? Fezão Catarina. Catarina? Ô, 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 ô. Está bonito, está bonito. Mano. Está de cá. Está bonito, está bonito. Epa! Epa! Olha bonito aqui! Possa! É. 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 É, é. É. O Lombi, tudo é Lombi aqui, papá. Fezão mesmo. Lombi, Fezão, está bom assim? Ô, 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 ô. Fezão é muito bom? Possa está aqui, está aqui, está aqui. Sim. Pô, é louco, dois grandes. Dois, dois grandes. Grande, grande. Então, você já comeu masarroca aqui? Sim, sim. Não, esteja então. Isso vai voltar. Você deve se abrir. É. Isso aqui, papá. Sim. Olha isso. Sim. Sim. Sim, sim. Sim. Ela pode ser a merecido química aqui. Sim. Vocês vão atrás de mim. Isso, estamos. Está bonito, está bonito. Isso, muito bonito. É. Bonito. Vamos assim ou vamos assim? Vamos assim. Vamos assim. Tá vendo, papai? Trabalhar na fazenda é bom. É bom, pai. Olha só. Desculpa só. Olha só lindo. Assim não há fome. Olindo, olha só. Olha só. Oh, 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 oh. Catarina. Opa. Olha, olha. Quanto tempo esse feijão ficou aqui na terra? Esse feijão. Dezembro. Já está pronto? Até fevereiro, dia 15. Já está pronto? Sim, sim. Estou a ver. Está pronto. Ai, ai, ai. Sim, ai, ai, ai. Sim. Isso aqui é abacate? Abacate é mesmo. Este aqui é abacate. Aquele é abacate, aquele é abacate. Lá tem o mesmo grande abacate que tem. Cadê com o roé? Cadê com o roé? Cadê com o roé? Aqui é para quê? Aqui é o salão ontem quando vocês comem, né? Sim. E depois vamos meter lá pepino. Já metemos para subir. Tudo vai subir aqui. Olha, esse pepino é vietnamita? Sim, sim. Quando põe pepino, fica que tamanho? Fica pequeno ou fica grande? Fica grande. Depois vou mostrar lá. Tem lá? Lá tem. E vocês também já comem isso? Sim. Andamos comendo. Já quem nos deu é o seu filho. É que nos ensinou para plantar. É que nos faz comer. Comemos por causa do seu filho que nos ensinou. Não, o mingo. Até estou vendo aqui o mingo. Olha, olha, olha. Sim. O mingo está... Veio lento nós. Esse pepino aqui, ele sobe. Como você explicou, ele depois cria a própria fruta assim. O próprio pepino. Sim. E depois com um peso, ele é amarrado para não... Para não cair. Certo. E ele vem mesmo daqui até aqui com a jimba? Tem muitos tipos. Outro é comprido, outro é renom. Sim. Três tipos ou quatro. Ok, meu filho. Sim. Ok, meu filho. Tá bonito. Esse aqui é outro tipo. Mas também esse aqui é pepino? Sim. Tudo é pepino. Tudo é vietnamita? Tudo é vietnamita. Olha, tudo aqui. Tudo aqui. Possa! Aqui é Caiby. Aqui é vietnam. É... 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 Não cair com o domingo, não sei lá. É... Mas tem um pepino. Possa! É... 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 Estou vendo aqui. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui. Sim. Só falta só tirar. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui. Ai, meu Deus. Tchau, pai. É... É... Tá bonito! É... 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 Olha aqui. Tá vendo? É... É... Tipos diferentes de pepino. Ele vai crescer. Isso... Vai... Tudo aqui crescer. Ok. E vamos meter... Mingo. Vocês tem que aprender muito coisas. Tá. Tá. Ok, ok. É... O feijão já está pronto, pai. Ipa! Está tudo para me fechar Aqui, come e fechar ou como queres? Muriá no jibogeno Opa! Opa! Maçã aqui? Aqui é maçã Aqui é maçã? Ainda primeiro vamos começar Aqui é outro É mandioca? É mandioca? Sim Está bonito também A parte de baixo faz fuma Olha, desculpa Olha, isso é muito bonito Sim Isso ali é comida Isso aqui é comida É comida Põe embaixo Isso aqui é lombi E isso aqui tem muita vitamina Tem muita vitamina Sim Ah, essa fazenda Bonito, bonito fazenda? Ah, papá? Ah, papá gosta Vamos o que? Vamos também o que? Vamos organizar para o pai também viver aqui Gosta? É para viver aqui? O problema é a idade Mas se não eu podia Mas tem uma parceira? Consegue me arranjar uma parceira? É mentira Boa Boa Agora é domingo Essa semente é outra Essa aqui é outra Essa semente Aquela é outra Sim Mas é um milho de 90 dias Sim Três meses está pronto a comer Pronto E Maman Mamão Mamuário Lá também Tudo pronto já Cala, cala Cala Mano, apresenta Cala Ai Isso aqui é feijão Isso aqui é feijão pai Aqui também tinha Temo milho O milho já estava pronto Tiramos comemos E metemos mais outro Aqui O que é? Isso é mais feijão Está de A gente vai fazer o que? A gente vai fazer o que? Ah, também, vamos fazer o que? Ok Aqui tudo já colocamos o que? Pai, espera aí Mingo Mingo Olha Tira já, vou tirar ele já, pai Tira, pai, isso aí Não, o pai vai tirar ele Epa Isso aqui também está pronto Ah Ai, 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 vou mandar ele já assado A gente vai pegar assim também Epa Epa Olha aqui, pai E aí Agora O Tomban O abo é É bom Não tem o que? Sim, sim O que é bom É bom Sim, sim O que é bom É bom É bom Você vai tirar ele Aqui está tudo pronto Não, está, 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 está bonito Está bonito Isso aqui é fazenda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos lá Ah, tá, bem, tá, bem O pai, essa parte aqui, eu meti a senhora. Mingo! Ainda deixa aqui, depois vamos vir tirar. Ainda vamos deixar aqui. Sim, sim. Vamos vir, passar aqui. Sim, sim. Fez uma gunda? Isso aqui é fez uma gunda, mas eu vim a Tinar, pai. É. É que? É, eu também vim a Tinar. Deixa só ver uma. Sim. Desculpa só. Então não está pronta. Quando está pronta? Ainda falta. Ainda falta? Sim. E ela carrega muito? Carrega? Não, nós também nunca metemos. Metemos agora, estamos a ver agora. Esses dias. Esses dias, sim. Esse que deu o acercimento? Sim. Olha, Mingo. Pai. Isso também é comida, lombia. Sim, pai. É lombia. Sim, aqui. Isso, é muito bom isso. Papai, aqui metemos a senhora. Aqui? Sim, até na ponta. Agora a água ontem passou lá, estragou mais. Vai ficar, a senhora já está vindo. Já. Já está quase vindo. Essa senhora é que é Vietnã também? Não. É nossa? Sim. Ok. Agora? Sim. Sim. E qual é o produto que você quer para fortificar e para ficar mais? É o adubo ou a espuma? Adubo. Adubo que você vai meter? Qual é o adubo? Doze e vinte e quatro ou o amônio? Não, doze e vinte e quatro. Doze e vinte e quatro. Não, doze e vinte e quatro. Não, doze e vinte e quatro. Não, doze e quatro. Não, doze e quatro. A partir daqui, aqui tudo é viveiro. Isso aqui é viveiro? Isso. Tudo é viveiro. Aqui cada tipo, outro tipo está aí, outro tipo. Isso aqui é briseiro? Isso é briseiro. Isso é briseiro. É briseiro? Sim. Agora, este aqui é viveiro de outro tipo de cove. Aham. Agora, este é outro tipo de cove, outro viveiro. Aquele também é outro tipo de cove. Lá, assim mesmo. Então, aqui é o que? Aqui é fácil? Não. Esse é o cove também. Não, esse é o cove também. Aquela cove que nós vimos lá na fazenda, na outra fazenda. Aham. É esse? É esse aqui? Sim. Opa. Cozinha? Sim. É cozinhado? Sim. Mas não custa coger, é rapidamente já coger. Sim, sim. Esse aqui com carne de porco, com carne de boi. Sim. Isso aqui é cebola? Cacolha. É a cebola de porco. Mas é nossa ou o Vietnã? É o Vietnã também. É o Vietnã? Sim. Eu quero ver ela no fundo, quero ver no fundo. Não, no fundo não fica a cabeça. Porque ela já tirou semente fora, já tem semente fora. Esse se come só assim. Ah, o povo as folhas? Sim, essas folhas que se come. Ah, cozinha? Sim. Tipo daquela vez que... Aquela que comemos lá? Sim. Ok. Ok. Então... Agora aqui, metemos o que aqui? Aqui, metemos... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Briseira. 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 É isso aqui? Não, ainda não saiu. Ainda não saiu. Ainda não saiu. Está saindo. Ok. Ah... Oh, está bonito? Sim. Ok. 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 Oh, está lá. Aqui, metemos mais isso aqui. Essa planta... Está aí. Também não saiu. Essa planta é o quê? Oh. Esta é... Também me passa na cabeça também. Não é? 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 Sim. Olha só esse milho aqui. Esse milho é do Vietnã. É do Vietnã? É do Vietnã? Esse aqui? Sim. Esse aqui é a Briseira do Vietnã também. Agora... onça... Onde? Onde? Esse milho é do Vietnã. É pa! Me torna a fotografia aqui! Hummm. Aqui, vai. Agui. Hummm. É bonita! Poxa! Olha! Olha, papa... É assim. Esse aqui, esse cabelo... pode girar para ferver. O que? e beber, faz muito bem. Olha, é o que eu estou tomando. E mesmo assim, ferver a própria maçaroca e a própria água tomando, faz muito bem a saúde. Eu, por exemplo, por causa da próstata e a tensão, a tensão, eu tiro isso, fervo isso, a própria água cu e bebo isso. Certo. E dá sono isso, dá sono. Certo. Ele dá, dá louco, um, dois, três, quatro. Cinco também, tá tudo. Cinco. Opa! Todo o aqui. Olha, cinco, cinco. Esse aqui é do Vietnã. Ah! Tá bonito! Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Aqui, pai, aqui é o batata do Vietnã também. Chama-se Kodau. É aquele que a gente encontrou lá. É. Chama-se Kodau. Que mete no fundo. Sim. Mete no fundo a própria batata. Sim. Mas ainda assim, ainda não meteu. Não, ainda não. Ainda falta. Sim. Porque também não completou já três meses. Ok. Sim. Depois de três meses, ela começa a pôr. Sim. Ok. E essa, essa batata não, não serve para cozinhar. Não é para cozinhar. Essa aqui come-se cru. Aiê. Aiê. Porque ela é doce. É mesmo doce e ela é bem mole e tem água também. Essa batata? É. Bem, até não precisa cascar com a faca. Essa é mesmo assim. Tem tipo de cascar uma banana ou alguma coisa Ok. Tem lá a cana, tem o limão, tá aqui. A cana, tá quase já, limão. Tem muitas, muitas plantas de limão. Tem, sim. Sim. De marco, tem brema. Essa planta foi até lá. Então, agora, vamos nesse lado, né? Sim. Então. Agora, vamos nesse lado, né? Sim. Sim. Agora, vamos nesse lado, né? Sim. Todo ele está indo desse limão. Oh, tá grande. Tá grande. Tá grande, tá grande, tá grande, tá aqui, tá grande. Sim. Ok. Olha só. Ih, tá bem carregado. Sim. Tá bem carregado. Sim. Tá bem carregado. Tá bem. Tá tudo bem? Hum? O abacate está aqui. Ok. Ah, mas... Clicaibó, mas cuabó. Ok. E como é que vocês fazem isso? É, vamos esperar quando vocês fazerem vídeo e metermos lá na nossa casa. Não, mas vocês comem? Sim. Come ou como? Não, é assim. Isso se mete nos copos, pai. É assim. Este é o abacate quando está pronto. Hum? É, é só mesmo consumir lá. Ok. Se a pessoa quiser fazer batido. Sim. É, aquele mistura com leite ou açúcar. É. É. Tá bom. Ah. Ah. Ah, Manu. Aqui é o limão. É mamuefo. Ah, mamuefo. Ah, é. Ah, é de baixo lá. Manu, depois... Prepara só algum... Dois mamões só grandes. Verdes mesmo. Para fazer um tipo de comida aí. Tá bom. Com a família. Para dar para o papá e toda a família comer. Sim, senhor. É. É. Muito obrigado. Marc. Assim... Certo. É,imizei será. Você vai beber. Não, é, dá porque mais, já está pronta. Certo. Seis jovens já tá pronta já pra burnt ela. cooler quite Hopefully. Dóiá. Dóiá. Dóiá, Dóiá, kami 20 anos. Dóiá. Muitos, mamá lá, senão. Lamento. Obrigado.